Aqui no nosso setor de neurofuncional, fisioterapia neurofuncional, nós atendemos em média cerca de cinco pacientes por turno. Aqui o nosso setor atende casos de distúrbios neurológicos, tanto de criança quanto adultos e em cada atendimento a gente discute com o aluno os casos clínicos, a conduta fisioterapêutica. Nós temos atendimento diário com os alunos de sétimo e oitavo semestre, onde eles aprendem na prática a conduta profissional para saírem para o mercado de trabalho formados e com experiência prática. Nós temos aqui na FAM o setor de dermato funcional junto com fisioterapia pélvica, que atua em uroginecologia funcional feminina, masculina e infantil. Hoje a gente teve atendimento aqui de uma paciente que fez uma cirurgia de abdominoplastia, então ela está fazendo acompanhamento pós-operatório. Outra paciente também está fazendo tratamento com fotobiomodulação para lesão nos membros inferiores, mais especificamente na planta do pé, com sinal de micose. Os alunos, diante desses atendimentos, saem muito preparados para o mercado de trabalho, já que toda a conduta é elaborada por eles, discutido com todos os supervisores de estágio e daí sim eles colocam em prática. Isso é extremamente enriquecedor para esse momento de formação. Eles são alunos de oitavo semestre, então eles saem já mais confiantes, mais preparados, mais seguros para atender os pacientes que virão aí depois da formação. Hoje aqui a gente está no estágio de ortopedia, então a gente recebe pacientes com alguma patologia ortopédica, então a gente ajuda eles, auxilia eles nas suas disfunções e essa é a nossa atividade diária. E é claro, a ortopedia é a essência da fisioterapia, então ela agrega demais no conhecimento que a gente precisa ter para o mercado de trabalho. Independente da área, se for auxiliar na ortopedia, a cardiorrespiratória, a gente sempre vai utilizar a ortopedia como base de tudo na fisioterapia. Uma hora a gente atende um paciente com algum problema no ombro, outra hora algum paciente com um problema no joelho, isso sempre vai agregando mais conhecimento para a gente, tanto com sinésioterapia, que são as atividades físicas, tanto com a eletroterapia também. Então isso sempre agrega para um bom conhecimento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto